Ei, gente! Vocês estão bem? Espero que sim! Eu sou a Bruna Rodrigues, eu sou professora de História aqui no Me Explica Essa História e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje, Governo Dutra. Vamos lá? Bom, Eurico Gaspar Dutra será o presidente do Brasil entre os anos de 1946 a 1951. Em 1945, Getúlio Vargas, que era o atual presidente do Brasil, foi obrigado pela pressão das nossas forças armadas a renunciar à presidência do Brasil. Inclusive, se você ainda não viu o meu vídeo sobre a era Vargas completíssima, vou deixar o cardzinho aqui pra você ir lá conferir essa aula, que é muito importante. E aí, com a saída então de Getúlio Vargas, deu-se início a uma campanha eleitoral para a escolha do futuro presidente. E tendo a maioria dos votos, se candidatando pelo PSD, o Partido Social Democrático, Eurico Gaspar Dutra, um general do Exército Brasileiro, foi eleito presidente. E muitos historiadores acreditam que a vitória do Dutra só foi possível porque aos 45 do segundo tempo, Getúlio Vargas declarou oficialmente apoio ao candidato Dutra. E por que ele fez isso? Porque o Dutra foi ministro de guerra do governo Vargas. Inclusive, em alguns momentos do seu governo, precisou atuar para sufocar alguns levantes, como, por exemplo, a intentona comunista de 1935 e a intentona integralista também de 1937. Porém, essa amizadezinha aí dos dois não vai durar muito tempo porque eles vão começar a discordar um pouco das atitudes colocadas em prática pelo Dutra. O Getúlio Vargas, apesar de ter renunciado à presidência, não se afastou da vida política, foi eleito senador para o Congresso Brasileiro, mas ele não vai ser muito atuante, muito pelo contrário. Ele, inclusive, foi pouquíssimas vezes ao Congresso Brasileiro, ficou lá em São Borja, na sua cidade natal, arquitetando um retorno glorioso que ele estava preparando, que será a presidência da República. Bom, assim que Dutra é eleito, ele precisa concretizar um anseio muito forte da população, que era a redemocratização. Existia uma necessidade muito grande do retorno à democracia, principalmente pelo próprio Exército Brasileiro, que lutou na Segunda Guerra Mundial, pelo lado da democracia, junto com os aliados, e voltou agora querendo e pressionando o governo para isso. Então, cedendo às pressões, em 1946, o Dutra já ordena a abertura da Assembleia Nacional Constituinte, o órgão, então, que vai promulgar a nossa 5ª Constituição Brasileira. Lembrando que a Constituição que estava vigorando até então era a Constituição de 1937, criada pelo Getúlio Vargas durante o seu período ditatorial, o período do Estado Novo. Era, inclusive, uma Constituição chamada de Polaca, porque se inspirou na Constituição fascista da Polônia. Então, era uma Constituição muito autoritária, muito ditatorial, e que o povo já estava querendo aí que ela fosse embora e viesse uma nova mais democrática. Em 1946, ela vem, então, durante o governo Dutra. Ela vai definir um mandato presidencial de 5 anos, por isso que ele vai ficar até 51. Voltam ali as liberdades políticas, as liberdades individuais, a liberdade de expressão. O voto feminino vai ser garantido também nessa Constituição. Vai ser aí agora, voto feminino e masculino secreto, direto, porém, com a exclusão, mais uma vez aí, mantém-se a exclusão dos analfabetos. Essa Constituição também vai trazer o retorno da tripartição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, e também do federalismo no Brasil. Ou seja, aquela ideia da autonomia dos estados, né, agora que vão ter, né, vão retornar aí a poder tomar decisões e executar, fazer um governo executivo no Brasil, porque durante o governo Vargas, os governadores tinham sido substituídos por interventores, que eram os tenentes. Então, agora, volta-se a força dos estados e a autonomia agora dos governos executivos no Brasil. Uma coisa importante também da gente pontuar é o contexto externo do governo Dutra, que vai impactar diretamente a situação do Brasil. A Segunda Guerra acabou em 1945. Estamos vivendo o contexto da Guerra Fria. O mundo está polarizado. De um lado, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Do outro, o bloco socialista liderado pela União Soviética. Pressionado aí pelos Estados Unidos, né, já tínhamos entrado na Segunda Guerra por conta da pressão dos norte-americanos. Então, no cenário da Guerra Fria, vamos nos alinhar ao capitalismo aí dos Estados Unidos. Dutra, inclusive, vai receber Truman em 1947, né, que era o presidente dos Estados Unidos aqui no Brasil. Inclusive, rola uma fofoca histórica aí que foi um encontro épico, porque o Dutra não sabia falar uma palavra em inglês e tinha sido orientado para só repetir tudo que o Truman falasse. Então, ele ficava lá igual um papagaio, sem saber falar inglês. Diz que foi um encontro engraçadíssimo. A gente não sabe se é verdade ou não, mas fato é que foi um encontro importante, porque selava aí agora a adesão do Brasil ao capitalismo norte-americano, cortamos oficialmente todas as relações diplomáticas e econômicas com a União Soviética. E aí, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, será mais uma vez colocado na ilegalidade. Já tinha sido durante o Estado Novo Varguista e volta a ser colocado mais uma vez. E aí, não só o Partido Comunista vai ser colocado na ilegalidade, como deputados e senadores do PCB, terão seus mandatos cassados. Inclusive, Luiz Carlos Prestes, aquele mesmo da Intentona Comunista, da Olga Benares, aquela coisa toda, foi aí eleito senador do Brasil, mas teve o seu mandato cassado. Bom, em termos aí econômicos, a gente vê também um reflexo desse alinhamento do Dutra com os Estados Unidos. Porque, diferentemente do Vargas, que era um protecionista, um nacionalista, que gostava de proteger a economia nacional, investindo muito, principalmente nas indústrias de base, o Dutra vai adotar uma postura liberal. Ele vai abrir as portas do Brasil para o capital externo. E não só na questão de empréstimos, mas principalmente da entrada de produtos industrializados, principalmente bens de consumo não duráveis, roupas, utensílios, alimentos. E qual será o problema? Durante a Segunda Guerra Mundial, a situação econômica do Brasil melhora um pouco, justamente porque vamos exportar muita coisa para os países que estavam em guerra. Porém, esse período aí de otimismo econômico não dura muito tempo. Porque essa postura do Dutra faz com que a nossa balança comercial começasse a ficar desfavorável. Como assim? Estávamos importando tudo de fora e exportando quase nada. Dutra vai cuidar muito pouco da questão das indústrias nacionais. Isso vai fazer com que elas não cresçam, não tenham um crescimento significativo. Qual que será o impacto disso? Uma inflação muito alta e um arrocho salarial. O que é o arrocho salarial? É o congelamento do preço, do valor dos salários. O salário não sofre aumentos proporcionais à inflação. Então, a gente tem uma inflação cada vez maior, o preço das coisas vai subindo, mas o salário das pessoas continua aqui, no mesmo lugar. Isso vai fazer com que o custo de vida do brasileiro durante o governo Dutra aumente muito. Isso, inclusive, vai gerar aí problemas que vão ser sentidos pelos próximos governos também. Para tentar remediar essa situação econômica, né, que começou a fugir aí um pouco do controle do Dutra, ele vai criar um plano econômico muito famoso aí, que é a marca do governo dele, que é o plano SALT, que deixa claro aí os interesses do investimento do Dutra. Saúde, transporte, alimentação e energia. Porém, o plano SALT não vai dar muito certo, primeiramente porque o Brasil não vai ter muito recurso para poder concretizar um investimento significativo em todos esses setores. E segundo, porque esse plano não vai ter muita adesão dos políticos no Brasil, seja dentro do Congresso, seja dentro dos Estados. A galera não vai comprar muito essa ideia do Dutra, que tentou levar esse plano aí meio que sozinho. Então, as coisas não vão funcionar. Mas, uma das grandes marcas aí desse plano SALT vai ser a construção da Via Dutra, rodovia, né, que liga aí Rio de Janeiro e São Paulo. Em 1949, ele vai criar a ESG, a Escola Superior de Guerra. Ele, um militar, vai investir agora pesado numa ideia do militarismo, porém intelectual também, essa elite militar intelectualizada, com um objetivo que é a segurança nacional. Então, ele vai dar um incentivo e um investimento muito grande nessa área, principalmente porque o contexto externo da Guerra Fria deixava o mundo meio com medo ali do que poderia acontecer. Então, ele decide investir nesse setor. Em 1950, ele também vai ordenar aí a criação e será inaugurado nesse mesmo ano o Maracanã, que foi inaugurado justamente para poder sediar a Copa do Mundo em 1950, que ocorreu no Brasil. Porém, né, acabou levando a fama aí do maracanaço, porque na final da Copa, né, o Brasil acabou perdendo de 2x1 para o Uruguai, né, para a tristeza aí do povo brasileiro, que estava bem animado, né, mas para quem passou pelo 7x1, o que é um 2x1 do Uruguai? Não é mesmo? Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Bem, em 1950, teremos aí mais um ano eleitoral e quem vai ressurgir das cinzas aí igual uma fênix será Getúlio Vargas. Vai lançar a sua candidatura pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, partido que, inclusive, ele ajudou a fundar, a criar, e vai trazer agora um novo Vargas, um novo projeto de campanha, né? Inclusive, ele ficou muito famoso pela marchinha que ele usou, né? Então, sobre essa marchinha aí, que é um grande hit, né, podemos dizer, Getúlio Vargas vai ser eleito o próximo presidente do Brasil. Agora, sobre uma nova ótica, vai ser um Vargas bem diferente do que saiu em 1945, vai ser um Vargas agora alinhado com a democracia, com o populismo, que vai inaugurar aí um novo governo. Matéria essa que a gente vai ver na nossa próxima aula. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, é muito importante para o canal, preciso da sua ajuda para continuar crescendo e expandindo aí a história, né, para o maior número de pessoas possíveis. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, que aí você recebe tudo em primeira mão que eu fizer por aqui. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula, manda esse vídeo para todo mundo que pode precisar dessa aula de Dutra e eu te espero, então, para o nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá! Tchau, tchau! 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 Tchau.